Salve, salve galera do meu canal aí. Primeiramente eu gostaria de me desculpar aí por não estar trazendo vídeos para vocês aí. É que o negócio está meio complicado no momento. Na verdade agora está descomplicando. É o seguinte galera, temos aqui um projeto aí, porque eu estive olhando no mercado e valorizou muitos kits, entendeu? Aí eu resolvi montar minha própria motorizada, usando poucos recursos. Aqui é o motor que a gente vai colocar, temos aí um dois tempo, de, se vocês olharem ali, 63 centímetros cúbicos. Ou seja, o motor de bicicleta que vende por 80 cilindradas tem apenas 66 centímetros cúbicos, o cálculo de cilindrada real. E eu acredito que a potência desse motor aí seja bem similar àquele, aos dos kits. E aqui galera, o que eu estou fazendo é suportes com esse motor, para suportar ele no quadro. Por enquanto está meio zoado aí, mas depois da pintura e depois do trabalho final, eu acredito que vai ter um melhor resultado. Aqui para explicar para vocês, vai ser colocado um semi-eixo aqui, ou eu estou optando por duas ideias. Posicionar um semi-eixo aqui, ou substituir esses pedais por um eixo aqui nesse centro. Aí é o seguinte, o motor terá uma polia pequena aqui, a minha embreagem vai ser uma correia V, através dessas polias V, terá um tensor, mais ou menos aqui, que será acionado pela alavanca manual. Quando você solta, ele estica a correia, quando você aperta, ele solta a correia. Então a bicicleta vai parar, entendeu? E no lugar dessa coroa gigante aí, que nós temos, eu vou estar colocando um pinhão bem pequeno, que vai tocar as marchas da bike. Tem tudo para dar certo. E é isso aí galera. Obrigado aos inscritos aí, deixa seu like aí, para estar ajudando o nosso trabalho aí. Eu quero agradecer a todos aí. E é isso aí.